Hoje vamos relembrar de um tempo inesquecível, de um local que era tão bom. Os finais de semana lotava, os finais de tarde, é inesquecível. Estou falando das termas de Paraguaçu. Será se ela volta? Será se um dia teremos novamente as termas de volta? Enquanto isso não acontece, vamos matar a saudade com um pequeno vídeo, relembrando as termas. Tempos inesquecíveis. Saudade das nossas termas. Saudade das tardes passadas nas termas de Paraguaçu. Todas as terças e quinta-feira era sagrado ir nas termas. Eu te dava aquele mergulho, aquelas águas relaxantes. Depois um bate-papo com os amigos, regada a cerveja bem gelada. Era muito bom. Mas muito bom mesmo. Os finais de semana lotava cidade de turista. Eles vinham de todos os lugares do país. Passaram sábado, domingo, aqui na terrinha. Era comum ver os turistas no centro da cidade em busca de uma lembrancinha da terrinha para levar para as suas terras. Os estacionamentos, as termas lotavam de ônibus e veículos no país inteiro. Ela começou a funcionar, as termas começou a funcionar, foi no final dos anos 80, né? Trazia para a cidade um excelente movimento, principalmente para o comércio local. Era comum a gente ver o pessoal andando ali pelo centrão, na praça, né? Nos bancos, no jardim, tomando sorvete. Era comum. Lembro-me, numa tarde de domingo, fui lá. Quando cheguei, eu estava de moto, estacionei a moto e no fim comecei a andar por ali. Contei, tinha 42 ônibus de turista. Comecei a ver placa dos ônibus que tinha ali. Só de Londrina tinha seis ônibus. Tinha uns quatro ônibus de São Paulo. Tinha a placa da cidade de Bastos, Batatais, Campo Grande, Marília, Americana, Curitiba, que é a capital do Paraná. Tinha dois ônibus lá e tantas outras localidades. Como dava a gente ali nas termas, hein? Como era bom. Mas, infelizmente, as termas parou de funcionar. Se as termas estivessem funcionando, Paraguaçu seria outro hoje, hein? Ali começou, quando foi administrada, as termas parece que você só comprava o título, não pagava mensalidade. E, no fim, não tinha dinheiro para a manutenção, né? Aí, as outras cidades aí que tinham as termas, conseguiu aí... Falaram que as águas das termas estavam contaminadas, que não sei o quê e tal, lacraram, né? E tá aí. E o progresso nosso parou, né? Você vê a Olímpia, hoje a potência que é. Você sabia que, naquela época, o Paraguaçu era uma das termas mais bonitas do Brasil. Por isso que é esse movimento. Mas, infelizmente, tudo se acaba, né? Mas temos esperança aí de um dia as termas voltarem a funcionar. E ver aqueles turistas andando aí na cidade. Forte abraço. Um beijo no coração de todos. Fique com Deus. Um beijo no coração de todos. Um beijo no coração de todos.